e senadores. E, então, o senador Eduardo Azeredo, que se encontra em viagem para Brasília, pediu para transmitir que fica, assim, convocada para amanhã, às 11 horas, nesta quarta-feira, a reunião da Comissão de Rorações Exteriores para a audiência dos embaixadores Alexandre Adorno Neto e Dante Coelho de Lima. E ele pediu, inclusive, que eu fizesse aqui a comunicação de pronto, a casa, antes do final da sessão, já comunicada à Secretaria da Comissão de Relações Exteriores e, se possível, conclamando a todos os senadores da comissão para estarem presentes ali para garantirmos o quórum necessário. Era a comunicação que avaliei e precisava ser feita, Sr. Presidente. Senador Eduardo Azeredo, está feita a convocação para que os nobres senadores, membros da Comissão de Relações Exteriores, amanhã aqui, estejam presentes às 11 horas da manhã para fazer a chancela reunião com os senhores embaixadores.